Olá, você está no programa Entre Amigos, eu sou Domingos Pascoal, trazendo a cultura de Sergipe para a sua casa. E hoje nós temos a honra de entrevistar a superintendente regional do IFAM. Eu não vou dizer o que é o IFAM, porque eu quero que ela mesma diga. Eu me refiro à professora intelectual Terezinha Oliva. Boa noite, professor. Boa noite. Eu estou muito honrado na sua presença. Saita disso, viu? Eu falei ontem com seu pai e convidei-o para entrevistá-lo. Ele disse que não podia vir e me sugeriu que eu lhe convidasse, mas você já estava na minha agenda para convidá-lo. Seja bem-vinda. E eu gostaria que a gente falasse exatamente de duas coisas. Basicamente, do Encontro Cultural de Laranjeiras, que terminou agora. Como é que foi? Boa noite também aos telespectadores. E eu quero dizer que a honra é minha de estar aqui. Essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho, de falar da cultura sergipana, é importante e agradável ao mesmo tempo. Bom, o Encontro Cultural de Laranjeiras, que foi o 36º, que aconteceu neste último final de semana, é uma grande oportunidade de divulgação dos nossos bens culturais. É uma coisa que vem se mantendo, né? Essa persistência, essa permanência se deve à memória dos fundadores que conseguiram manter um evento tão importante e aos que mantêm, os mestres, os que promovem, os gestores culturais que promovem o Encontro. Hoje a Prefeitura de Laranjeiras, a Secretaria da Cultura, do Estado da Cultura. O IPHAN acompanhou, participou do simpósio que abriu o Encontro Cultural, que abordou a questão do patrimônio cultural na era digital. Então, quer dizer, e acompanhou o desenrolar das apresentações, os momentos tão emocionantes como aqueles que abriram o simpósio, a presença dos mestres da Chegança de Itabaiana, de Divina Pastora de Laranjeiras, a missa de São Benedito, aquele momento de enlevo, de louvação ao menino Jesus, de referência ao dia de Santos Reis. Quer dizer, é um grande momento. Ali não está apenas o patrimônio cultural de Laranjeiras, mas praticamente de Sergipe está lá. Acho que o mestre da Chegança de Itabaiana disse isso com uma propriedade muito grande, o mestre Zé de Binet, quando ele disse que era de Itabaiana, mas sentia Laranjeiras como uma segunda cidade, e que estava chegando da Espanha, onde foi levar a Chegança, e que lá na Espanha ele também sentiu que estava representando Laranjeiras, Itabaiana, o Brasil, e que também o mundo. Então, ele sintetizou com uma grande inteligência o que significa o patrimônio cultural, essa coisa do espírito humano que se irmana. Que bom que isso está sendo mantido, porque a gente sabe que esses mestres já estão bem velhos. Mas está sendo reciclado isso? Quer dizer, está sendo mantido pelos que estão ficando? Então, essa coisa, por exemplo, de introduzirem crianças nos festejos. Por exemplo, eu vi no Dia de Reis também, São Cristóvão, a Chegança de São Cristóvão na Igreja do Rosário, o mestre Lindu entrou ao lado dele dois menininhos, duas crianças. Então, isso vai passando, o saber de geração a geração, mas é claro que isso precisa também de ter um reconhecimento pela população, pela comunidade, o apoio também público, a esses bens que nos representam, que são preservados com uma perspicácia e uma resistência muito grande desses mestres. Bom, mas professora, e quanto ao IFAM? Eu sei que, como eu, você também não sabe direito o que é o IFAM. Você poderia me dizer assim, mais ou menos? Pois não. Então, o IFAM é uma autarquia do Ministério da Cultura, essa sigla, I-P-H-A-N, pronunciando-se, IFAM Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um álbum que foi criado como IFAM, Serviço do Patrimônio Histórico Nacional e Artístico Nacional, em 1937, no governo Vargas. Então, desde lá, o IFAM, por mais de 70 anos, tem desempenhado sua missão de preservar e difundir, de apoiar o patrimônio cultural brasileiro. Aqui em Sergipe, quais são as cidades que estão, digamos assim, protegidas, se estão protegidas pelo IFAM? Pois é, nós temos 26 bens protegidos pelo governo federal em Sergipe, sendo duas cidades, dois sítios históricos, o de Laranjeiras e de São Cristóvão.